Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na USE STORES, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é, é, é. Abra cadabra, vai. Gol pra cima! Geral, geral, geral! Só que já jogou Playstation 1 e Nintendo, geral, gol pra cima. Ah, moleque! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hoppe! Rippie! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hoppe! Rippie! Hoppe! Uou! Uou! Tamo junto e conectado, tudo de improviso, junto com os amigos. Aê, sem mimimi, sem amizade, não tem amigo. O amigo fora da batalha agora é inimigo. Tamo junto usando o casaco do Everlast. Olha pro alto, meu talento no Everlast. Tá ligado, mano? Brincando contigo. Isso que eu te mostro é arte do improviso. Tá ligado? Eu prego. Esse é o processo. Apolo, Deus da beleza, eu beleza no esferço. Tá ligado? É assim. Eu represento. Os meios não justificam os fins. Olha só, parceiro. Espero que tu me esqueça. Não vai me fazer de atender, eu não moro na tua cabeça. Vou brincar de irmão, soltando o som, representando junto com os irmãos. E aí, pode passar. Esse papo que a gente inimigo aqui dentro foi hilário. Inimigo é só o sistema, aqui dentro a gente é meros adversário. Só isso. Não faça disso aqui no compromisso. Vou te bater no rap e eu até compro um míssio. Você tem que entender o bagulho que eu falo. Você vai descendo o ralo e agora é o mongol. Pelo visto você tá o informado. Porque Apolo não é Deus da beleza, seu burro é Deus do sol. E cê não tá estudando e não tá pensando. Porque Apolo é Deus do sol, mesmo que tá te queimando. E isso cê não entende, não é bem interpretado. Pra que queimar quem já nasceu com o filme queimado. Ele falou de Everlast. Cê não vai entender que minha rima é caramba da pet. Só que eu vim da ZL, onde só habita os loucos. Meu sonho é rimar Everlast no topo. Palmas pra esse primeiro round, família. Semifinal, hein? Escolham um só e façam muito barulho. Barulho para cima do estudante. Apolo. 2x0 Apolo. Reconhece, filho. Geraldo. Ajuda a nós. Todo mundo com a mão pro alto. Vamos lá. Uou, 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 uou. Ei, ei. Ah, ah, ah. Ei, ei. Ó, ei. Pode ir pra... Ah, ah. Ei, ei, ei. Evereste tipo montanha, mas é tempo hora triste pra não ganhar prêmio. Já ouviu emicida de depressão? Já não basta que eu sou um Grand Canyon. E é isso que acontece. É o estudante com a decorada do caderno. Vai ser igual estudante em SP. Vai ganhar um passe livre pro inferno. Só isso. Que cê vai ganhar, eu vou causar sua morte. Cê não entendeu, mano. Cê não manda rima forte. Pra mim, minha tadida sozinha é clichê e suporte. Onde o bilhete é bom, ao contrário do transporte. É isso. Que cê vai entender, vai ser teletransportado. Que o Apolo já faz esse verso. Cê sabe, mano, que ele tá enjoado. Porque é tipo teletransporte e tecnologia, meu mano, não bate. Com esse óculos parece um menino viciado em computador da fábrica de chocolate. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Tem a bomba de Hiroshima. Aí, amigo, na improvisação. Te matando e mostrando que essa é a nossa função. Você quer ir pro topo, quer subir, eu sigo tranquilão. Não preciso tá no alto, eu ganho o mundo usando o pé no chão. Tá ligado, irmão? É poesia, dia a dia, representando a verdadeira essência de periferia. Tranquilidade, Apolo. Hoje eu causo teu danos. Tu me chama de relíquia, mano. Eu sou cronox. Eu ouvi, hein? Parece o Bob vindo do Tupan quando chegou. Aê! Barulho do paraquim que o tio assim, mas do Apolo! Estudante! Apolo! Estudante! Apolo, família! Cê é louco! Palmas, 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 palmas! Palmas aí pro estudante! Família! Antes da final, já que tá cedo, certo? Vou chamar um brother aqui, chamado MC Legante. Certo? Cadê o Legante? Cadê o Gabriel, Dorca? Tá aí, mano? Cola pra cá, Legante. Chega aí, Dorca, rapidão. Beleza. E aí, dê que a minha mãe, que enfim. A 거야 já se lhe dá. A próxima. É aí, Dê que a minha mãe, que enfim.